O Natal de Luz se aproxima e a bela decoração no centro do município de Rolim de Moura já é tradição. E nesta quinta-feira, dia 24, a partir das 16 horas, todos os que quiserem ser parceiros dessa festa estão sendo convidados para um café de recepção na Praça Céu das Artes. Para os empresários que já são parceiros nossos dos outros natais e novos parceiros que queiram aderir à causa. Que é o que? Resgatar realmente o espírito natalino e com isso a gente está trazendo tanto as pessoas de outras regiões que estão fomentando o comércio. Eu acho que é um bem para todos, por isso a união de todos é tão importante. Então fica aberto o nosso convite, dia 24, às 16 horas, na Praça Céu das Artes, lá no teatro. A gente vai estar promovendo esse café e assim, as pessoas podem fazer doações. Tanto de mangueira de LED, pisca-pisca, festão, a mão de obra é muito importante, né? Basta que procure a organização do Natal, pode estar me procurando aqui na Prefeitura, na Secretaria de Administração. Tem a vice-presidente da Comissão do Natal de Luz também, que é a secretária de Fazenda, lá, Rúbia. Então pode estar procurando, pode fazer essa adoção da árvore e aí fica a cargo da pessoa como enfeitar. Mas pode sim, tanto o empresário quanto a pessoa física pode estar adotando.